Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo pra vocês mais um conjunto top de linha pra começar o 2023 naquele embalo, essa semana tá saindo vários conjuntos aí top, né mano? Então se inscreve aqui no canal galera, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, pra você que já é inscrito muito obrigado e nós estamos quase chegando a 30 mil inscritos, hein? Olha só, separei aqui hoje uma Scania NTG Granelzinha Rodoforte, olha só mano, até esbarrei no mouse aqui, tá muito linda, olha só essa corujinha galera, que coisa maravilhosa Eita mano, olha aí, passou a ambulância aqui ó, meu Deus hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os detalhes, olha só a buzina Você acha que a seta tá funcional? Olha aí que setinha braba hein? Ó, você tá doido meu querido? Top demais galera, deixa eu mostrar aqui embaixo ó, alguns acessórios que vem nela tá? Dá pra você colocar aí qualquer roda tá? Você pode utilizar aí as rodas do seu gosto, olha só isso aqui mano, cê é louco mano, olha aí, merece até aquela print hein? Vou tirar uma print aqui ó, linda demais! Atrás aqui galera ó, tem o tanque quadrado, tem o tanque redondo tá? Dá pra você modificar aí vários acessórios, tem alguns lameiros, beleza? Tem aqui também vários adesivos pra você colocar aqui atrás da cabine, tem ali também vários modelos de defletor, as corujinhas você pode colocar com uma, com duas, com três, tá? Com quatro, beleza? Deixa eu tirar mais uma print aqui mano, olha aí, coisa linda hein? Cê tá doido meu querido? E também galera, você pode, vamos tirar aqui ó, a hora que bateu o flash, e também você pode colocar aqui as antenas PX, tá? E as rodas como eu falei pra vocês, você pode usar aí qualquer pack de rodas. Esse rebote, eu deixei aqui pra vocês ó, pra você fazer o conjuntão brabo, tá? Olha aí. Cê tá doido? Dá pra colocar arqueado né? Pra galera que curte, tem como modificar as lanternas, tem dois estilos de foguinho, tem em cima, tem embaixo, tá? Então, dá pra você fazer aí as configurações bem bacana, corotinho, cromado, olha aí que show hein? Cê tá doido meu querido? Rodoforte Genesis, nós vamos dar uma volta nela aqui, olha aí. O som tá original do jogo, tá galera? Mas funciona pack de som, tá? Só você colocar aquele packzão de som brabo aí, que vai ficar sensacional. Cara, essa scanner está linda demais ó, maravilhosa. Pra você jogar aí no seu Eurotruck Simulator 2, beleza? Bora dar uma volta com ela, deixa eu mostrar o interior. Olha aí, cheio dos adesivos ó, é funcional tá galera ó. Olha aí, top hein mano, bora acelerar aqui um pouquinho. Pegar aqui o pisca alerta e nós vamos dar uma volta aqui ó. Dentro da cidade de Lagoa da Prata, estou jogando aqui no mapa Minas Gerais, tá? Caso você queira adquirir o mapa, é só acessar o site que está na descrição. E olha aí, olha aí mano. Você tá doido ó, top demais hein. Pressão hein galera, e eu já, ó, e eu nem rebaixei ela hein. Nem rebaixei tá, dá pra você rebaixar ela mais um pouquinho. Eu acho que se rebaixar muito aqui ó, ela vai acabar esbarrando no chão. Mas já tá colada né, olha aí. Tá vendo ó, já tá bem no chão ó. Top demais mano, que scanner maravilhosa. Só conjuntão brabo aqui essa semana, fica ligado pra você não perder nenhum aí hein. Troca de marcha dela tá sensacional ó. O foguinho funcional, olha lá. Top ó, lanterna traseira em LED. As setas também, ó, tudo funcionando. Olha galera, testei aqui pra vocês na versão .46. Não tá dando problema algum. Esse reboque aqui tá funcionando no mapa A, no mapa BR Brasil. Tem algumas cargas aqui no mapa Minas, no correio pra você pegar, tá. Já já todos esses reboques de terceiros já estão, já serão configurados aqui para o mapa. Então a galera que tem o mapa pode ficar tranquilo. Olha aí, bichona desfilando hein. Aí desfila né meu querido. Uma máquina dessa aqui ó, tem que desfilar aqui dentro da cidade ó. Só mostrando a qualidade da máquina hein. Olha aí, você é louco. Uma coisa mais linda. Procurou uma oficina aqui? Eu acho que tem oficina só no posto hein. Vou me mostrar pra vocês. É... As configurações galera. E caso você queira colocar essa cor aqui tá. Eu vou mostrar pra vocês as cores lá que eu tô usando. Caso você queira colocar esse azul aqui cara. Que tá maravilhoso ó. Azul ficou lindo hein. Pra dar uma acelerada, bora pra dentro da cabine. Mostrar pra vocês agora um pouco da interna. Segura. Tem o motor. Funcionando. Perfeito. Entrar aqui ó. A direita. Na oficina. Mostrar pra vocês. As configurações. Tanto do caminhão né. Do cavalinho. Quanto. Também do reboque. Beleza? Bora puxar o manequim. E bora lá. Aqui galera ó. Nas configurações. Da Scania. Vocês vão ver aqui né. A minha tá com a cabine alta. Você pode colocar ela cabine baixa. Aqui no chassi. Vários chassis pra você colocar aqui né. 6x2. 6x2 longo. 6x2. 4x4 central. 6x4 traçado aqui longo. É esse aqui que eu estou utilizando tá. Motores você tem aqui até 730. Se você tiver algum pack de som. Que funcione aí por exemplo. Aquele pack de som do Mob Tutoriais. Do Nescau. Do Rafa Sondes. Funciona aqui tá galera. Então pode utilizar. Sem medo. Inclusive. Os packs de som que eu trouxe aqui. No mês de dezembro. Estão funcionando nessa Scania tá. Aqui nós temos ó. Caixa de câmbio. Aqui nós temos o interior. Que tá maravilhoso né. Seguindo aqui os padrões SCS. Foi modificado aqui os vidros né. Colocado vários adesivos. Pra ficar mais bacana. Aqui atrás. Nós temos a bandeira. Aqui você tem algumas opções. Tem aqui o som. Tá. Vários opções de som aqui também. Você pode mudar. E aqui nas cores galera. Se você quiser colocar esse azul ó. Grava aqui esses números. E coloca no seu ó. Aqui no primeiro. No metálico. Esse número. No segundo. Tá. E no terceiro. É esse. Ok. Lá no reboque. Eu já vou mostrar pra vocês também. Olha só galera. A quantidade de acessórios que tem aqui ó. Eu não vou mostrar todos pra vocês. Mas. Tem muitos tá. Inclusive aqui ó. O. É. O escape tá. Tem outros escapes aqui. Pra você tá utilizando. Tem outros tanques tá. Pra você tá utilizando aqui. Beleza. Lameiro. Placas. Aqui atrás ó. Acessório traseiro. Tem tanque hidráulico. Tem adesivos. Beleza. Essas faixas laterais aqui. Cromadas. Os cromo aqui na frente tá galera. Aqui tem como colocar seta tá. Nesse farolzinho aqui. Aqui em cima também a mesma coisa. Aqui tem. É. Adesivo da Bertin. Caso você queira colocar. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. O reboque né. Pra você fazer o conjunto. Igual esse ó. Tranelzão. Rodou forte. Tá. Aqui ó. Você pode colocar ela simples. Aqui você pode colocar ela grade baixa. Tá. O baú. Dá pra você usar baú também. Tá. E aqui ó. Olha só esse baú galera. Deixa eu só tirar a lona né manos. Ó. Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Aqui ó. Olha só esse baú. O cromo dele. Como que tá lindo hein. Setador. E os acessórios aqui galera. Do baú. E da granel. O que vai mudar é só aqui atrás tá. Porque aqui ó. Você consegue mudar. Né. Os adesivos aqui. Tá vendo que tá a faixa. Você vai tirar ela né. Ó. Olha aí. Tá vendo ó. Então aqui tem alguns acessórios né. Essa faixa você tira aqui na frente ó. Onde tem aqui ó. Faixa tá vendo. Você vem cá e tira. É pra não bugar aí. O seu baú. Tá vendo ó. Top demais. E aqui tem uma frase pequenininha. Tá vendo ó. Está dando pra vocês verem. Essa frase galera. Você tira aqui também ó. Dá pra você colocar ela só na granel. Ah ó. Vou tirar aqui ó. Olha lá. Essa frase ela é granel. Beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano gostou. Deixa o like. Se inscreve. Ativa as notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. Bora pra cima meus queridos. Forte abraço.